Música Não, vamos cantar o hino E não gritar o hino, tá? Por exemplo, sempre avante como o valoroso Todo junto Não se come nem mais rápido É cantar, tá bom? Vocês andam um pouquinho mais comigo, tira a força Quem canta primeiro Olha pra mim, é só olhar pra mim Tem um segundo aqui que a gente vai ver pra enxergar Mas acompanha o de lá e dá tudo certo, tá bom? Olha pra mim, com alegria Vem, vai Vem, vai, 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 Sempre alavante como valoroso, todos juntos podem marchar, todos juntos, todos juntos. Lá no finalzinho da fase eu vou fazer uma pulsa, tá? Eu vou segurar, cortar a orquestra e depois uma pulsa. Quem errar vai ser meu moleque, agora que eu venho. Terceira pra quem canta, com alegria, vai! Terceira pra quem canta, com alegria, vai! Olha pra mim, irmão! Eu vou botar até três, na quatro e faz pulsa. Um, dois, três! Olha, Jesus! Um, dois, três!